Saudação a Santos, Corme e Damião, beijos e limos Saudação a Santos, Corme e Damião, beijos e limos Lá no céu tem três estrelas, um é Cosme e outro é Dom Lá no céu tem três estrelas, um é Cosme e outro é Dom Lá no céu tem três estrelas, um é Cosme e outro é Dom Lá no céu tem três estrelas, um é Cosme e outro é Dom Lá no céu tem três estrelas, um é Cosme e outro é Dom Lá no céu tem três estrelas, um é Cosme e outro é Dom Lá no céu tem três estrelas, um é Cosme e outro é Dom Lá no céu tem três estrelas, um é Cosme e outro é Dom Lá no céu tem três estrelas, um é Cosme e outro é Dom